Os amantes dos instrumentos de corda, como violão, guitarra, já recorreram alguma vez ao trabalho do luthier. Mas tem muita gente que não sabe o que o profissional faz. O luthier é especializado na restauração e conserto destes instrumentos. Para garantir um excelente resultado, é preciso muita dedicação nesta arte milenar. A profissão tem mais de 1.500 anos de história e teria surgido na França. A palavra luth, em francês, significa instrumento de corda com braço tracejado. O trabalho exige perfeição, amor e dedicação de quem escolhe o ofício. É nesta luteria, localizada na rua General Osório, na Vila Passos, que o sambista, dono do grupo Só Pra Vadiar e também luthier Marcos Aurélio da Silva Coqueiro, passa a maior parte do tempo. Ele se dedica à fabricação de banjos e cavacos. A luteria funciona neste compartimento, nos fundos da casa dele. A maior parte do material utilizado na confecção dos instrumentos é importada. Vários tipos de madeira podem ser usados para fazer o cavaco, mas o cedro, o jacarandar e o maipom têm a preferência do artista. O primeiro passo no processo de confecção do cavaco é a lapidação da madeira. Três dias depois de prensada, a madeira é colada nas duas laterais. A caixa acústica começa a criar forma. Nas laterais do instrumento, o fio decorativo é colado e a caixa fica amarrada com barbante, por pelo menos seis horas até a cola secar. O segundo passo é a união do braço do cavaco com a caixa acústica. E depois, o processo pode ser finalizado com a pintura do instrumento, que é feita de acordo com o pedido do cliente. A fabricação de um cavaco pode demorar até 45 dias, dependendo da exigência do cliente. Depois de pronto, o Luthier conta que desenvolve sentimento pelos instrumentos que fabrica. A cidade aqui, a nossa cidade, não tinha quem fazia e quem fazia não dava para atender a demanda. Então eu resolvi tentar fazer para ajudar quem precisava. Até porque quando eu comecei a tocar instrumentos, eu comecei com cavacos ruins. Cordas altas, o dedo queimava, às vezes chegava até ferir. O Luthier Maranhense começou na profissão há 13 anos, consertando instrumentos para grupos de samba que se apresentam em São Luís. Marcos Tatu, como é mais conhecido, confeccionou mais de 40 banjos e cavacos profissionais para celebridades do samba. Quem precisa consertar, afinar ou um instrumento novo, recorre à luteria de Marcos Tatu. Este músico do grupo Reflexão, conta que a luteria é uma referência para quem precisa dos serviços do Luthier em São Luís. Esse banjo aqui, especialmente dele, eu mandei fazer com ele. Muito bom instrumento. O cavaco, meu irmão, inclusive, comprou um da mão dele. É isso aí. Esse é o Marcos Tatu. Instrumento muito aprovado. Além de São Luís, outros artistas de grupos importantes do cenário do samba do país reconheceram o trabalho de Marcos Tatu e aprovaram os instrumentos feitos pelo Luthier de São Luís. Neste vídeo, que circula na internet e tem mais de 50 mil acessos, Xande de Pilares, do grupo Revelação, testa o cavaquinho feito por Marcos Tatu. O cavaquinho é a melhor qualidade. Agudo, médio, grau. Marcos Tatu Luthier. Marcos Tatu. Não está perdendo nada solto, não. Está legal. Está bem afinado. Depois de 50 dias trabalhando na confecção do banjo e do cavaco, Marcos Tatu acaba de entregar os instrumentos para o Grupo Bom Gosto. Vamos conferir agora a avaliação dos artistas sobre o trabalho do Luthier Maranhense. Marcos Tatu, antes de tudo, é um amigo nosso, aqui do Maranhão. Conheci o trabalho através do Xande, Xande Pilares de Revelação. E já tinha uma noçãozinha que o bichinho ali faz o negócio direitinho, com qualidade, acabamento. É muito difícil a gente ver o carinho que ele tem na hora de fazer o instrumento, de ligar para perguntar como a gente quer. Porque geralmente a gente pega muito instrumento feito em série e ele faz de acordo com o cliente. E isso foi muito importante na hora da gente poder contar com o trabalho dele nesse instrumento. Ficou maravilhoso. Só tenho a agradecer. Com a aprovação dos sambistas, o Luthier despede dos instrumentos com sentimento de saudades. Com certeza. Mais dois filhos que foram feitos com amor, com coração, com carinho. Essa rapaziada maravilhosa que é do Bom Gosto aí. E por hoje é só. Assista agora ao programa M com Paula Veloso. E eu espero você amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.